E já estamos de volta aqui agora preparados para encerrar nosso programa Mas antes da gente rezar, da gente dar a benção na água Por que não nos emocionarmos um pouquinho mais com Lorena e Rafaela Cantando com Deus e eu no Rede Vida Sertanejo Vamos lá meninas Uma vez eu te agradecer pelo carinho, pelo convite, viu? Te parabenizar pelo ótimo comunicador que você é Pelo padre que você é E dizer para ti que sempre precisar estamos aí Pode contar conosco, tá? Obrigado, Deus abençoe vocês Sucesso e muita saúde para vocês continuarem cantando E para mim, muita mais voz boa, né gente? Com certeza Vamos lá, Lorena e Rafaela, com Deus e eu Eu visitei Seus sonhos hoje à noite só para te ver E cogitei Se vai lembrar meu nome ou vai esquecer Quando vier morar com Deus e eu Me desculpe não ter dito adeus Ao seu ver A saudade representa a eterna imensidão E eu sei Que o tempo pode até ferir seu coração Mas sempre em ti vou existir Vou ser o seu anjo e te seguir O que você é Eu te vi Passando pelos furacões da vida Também vi Você chorar em cada despedida Presenciei melancolias E também muitas alegrias Secarei as lágrimas nos olhos seus Quando vier morar com Deus e eu Secarei as lágrimas nos olhos seus Quando vier morar com Deus e eu Com Deus e eu Linda demais essa música De quem que é essa música? É minha de novo É minha de novo A letra e a música É uma versão É uma versão da música da Sarah Bright Exatamente Eu sou sabido É uma cantora lírica Exatamente Irlandesa Está sabido demais Eu sou Sarah Bright Essa música é muito linda Eu já cantei essa música Ela ia cantando Tem muita gente que canta assim desse jeito Não é? Vocês também cantam A salva de palmas pra vocês A música melhor de cantar é essa Aquelas épocas que tinha os CDs Tabajara que o povo falava Vocês lembram? É dessa Bom demais estar aqui hoje Com Lorena e Rafaela Deixa o contato de vocês Na hora Tem que vender o peixe Né, padre? Estou 034 Qual câmera que eu falo aqui? Pode ser aquela ali mesmo 034-988-21-4560 Se você pode adicionar o WhatsApp Vai falar com o Lázaro, nosso pai Isso Está aí também na tela O número do telefone está aí na tela O escritório também 034-3227-0721 Lembrando também que o nosso site Lorena e Rafaela.com.br O pessoal que quer adquirir o CD Ou baixar gratuitamente Ajudar na divulgação das rádios Bom demais Olha que beleza Lorena e Rafaela escreve normal Lorena e Rafaela Natureba Tudo normal Redes sociais é só você colocar Lorena e Rafaela oficial Em tudo Olha aí que beleza Então tá bom Obrigado Uma salva de palmas para as meninas Mais uma vez Obrigada, queridos Obrigada Gente Nós estamos falando sobre a luz do mundo E eu prometi que vocês iam dar uma palavrinha Sobre esse tema, né? Fala uma mensagenzinha curtinha Para quem está aí Luz do mundo Com certeza Bom Gostaríamos de aproveitar Que estamos aqui em Rede Nacional E falar um pouquinho para vocês Sobre a luz do mundo Que acredito eu Que seja uma busca Uma busca interior E uma busca individual É você saber Nas suas dificuldades No seu dia a dia Tirar o momento bom De tudo aquilo Que lhe é oferecido Do mundo Então essa luz do mundo Era uma busca individual E se encontra no nosso interior Isso é meu avião Cada um tem uma luz Sabedoria Sabedoria Bom A Rafaela falou por você Ou você quer falar uma mensagenzinha, Lorena? Combinamos aqui em respostas Ai que beleza Combinamos? Gente, bom demais Combinamos Eu quero aproveitar Falando em luz do mundo, né? Tem luz falsa e etc Diz que tinha duas louras conversando No interior de Goiás Lá no meio do mato Na fazenda E aí estava as louras lá conversando Uma falou assim Amiga O que é que está mais longe? Elas olhou para o céu Viu aquela luona bonita, né? Falou O que é que você acha que está mais longe? Essa lua Ou a cidade de São Paulo? Aí A outra falou Uai Claro que a cidade de São Paulo É muito mais longe do que a lua Falou Mas por quê? Falou Porque a lua Eu estou vendo ela Mas não estou vendo a cidade de São Paulo Faz sentido Né? Vamos rezar que é melhor Porque a Carminha já está meia loira Gente Queria convidar a Lorena e a Rafaela Agora para vir aqui para trás um pouquinho Junto comigo Por gentileza Pode trazer as violas Ficar segurando uma de cada lado aqui Para a gente fazer esse momento de oração A gente agradecer a Deus Por esta Por mais este programa Rede Vida Sertanejo Por esta apresentação linda Que a Lorena e a Rafaela Trouxeram Para o nosso programa Rede Vida Sertanejo E o sertanejo Quando fala com Deus Tira o chapéu da cabeça Coloca a mão no coração Vamos voltar nosso olhar Para a imagem da nossa mãezinha querida A padroeira do Brasil Que traz para os nossos lares As bênçãos De nosso Senhor Jesus Que traz A intercessão Para os seus filhos queridos Que precisam da sua bênção Que traz também Junto com O seu poder de mãe Ela traz nos seus braços O filho Nesta imagem De nossa Senhora da Penha E por isso Vamos pedir a intercessão De nossa mãezinha E queremos lembrar Mais uma vez Agora estamos próximos A Romaria De Nossa Senhora da Abadia Do Muquem Lá perto de Niquelândia Também A Romaria De Romaria De água suja Lá em Minas Gerais Onde as meninas nasceram Lembrar também Lá em Uberaba E tantos outros lugares No Brasil Dedicados A Nossa Senhora São devoções De uma mesma mulher A Mãe de Jesus Que ela interceda E nos traga A sua proteção E a sua luz E queremos pedir A Nosso Senhor Que abençoe esta água Que nós vamos usar Para tomar Para aspergir Para nos lavar Que ela seja Um símbolo De purificação Que renove Nosso coração Que lembre O nosso batismo Que renova A nossa fé E nos traga Saúde do corpo E proteção da alma Abençoe Senhor Esta água Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos tomar A nossa água benta Agora Você que está em casa Pedindo saúde Pedindo paz Esparzindo esta água Aí no seu quarto Na sala Na sua casa Você pede Proteção de Deus Para a sua família E a libertação De todos os males Beber o resto Da água do Padre Gente Vamos cantar Esta música Encerrando Do nosso programa Podem sentar aqui Meninas E nós vamos Encerrando assim Você comigo em casa Tu anseias Eu bem sei Por salvação Tens desejos De banir A escuridão Abre pois De par em par Teu coração E deixa a luz do céu Entrar Assim comigo Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Abre bem as portas Do teu coração E deixa a luz do céu E deixa a luz do céu Entrar De novo Deixa a luz do céu Entrar Abre bem as portas Abre bem as portas Do teu coração E deixa a luz do céu Entrar Entrar Cristo a luz do céu Em ti Quer habitar Para as trevas Do pecado Dissipar Dissipar Seu caminho E coração E dominar E deixa a luz do céu Entrar Vocês comigo Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Abre bem as portas Do teu coração E deixa a luz do céu Entrar Deus que oi vocês E até o próximo programa Tchau, obrigado E até o próximo programa Tchau, obrigado